Olá, meus amigos da Polícia Civil, em especial os nossos filiados do CIDPOL. Venho aqui com muita satisfação informar vocês que nessa última sexta-feira impetramos definitivamente a ação para recebimento do nosso Prêmio de Produtividade em atraso. Isso, são exatamente aqueles valores que deveriam ter sido percebidos em 2003, 2014, 2015 e não foram. Nós demoramos muito para ter acesso a essa documentação, deixamos bem claro que em sendo uma ação de cobrança, em sendo um mandato de segurança para recebimento de direito líquido e certo, as provas documentais têm que ser pré-constituídas e apresentadas na primeira oportunidade, ou seja, na petição inicial, sob pena de perdermos por inépcia essa ação tão esperada por todos nós. Trata-se uma ação coletiva e que alcança todos os nossos filiados. Por que os filiados? Porque já há um entendimento majoritário pelos tribunais que a legitimidade postulatória que o sindicato tem é para os seus filiados. Portanto, não podemos corrigir esse risco. Então, já estamos informando a vocês que já é fato, já está tramitando a ação para recebimento do nosso Prêmio de Produtividade, criado no governo passado e devido em acordos de resultados. Nos 18 acordos de resultados, finalmente conseguimos esse documento, devido a todos os policiais civis na nossa instituição gloriosa polícia civil de 2013, 2014 e 2015. Portanto, podem ficar tranquilos, antes da prescrição do nosso direito, nós conseguimos impetrar. É o CIDPO-MG na luta pelos seus interesses. Fazemos um sindicalismo ético, forte, de luta e de muitos resultados. Vamos agora acompanhar e aguardar. Então, vamos lá.